O problema começa na vicinal deputado Nadir Kenan, no trecho conhecido como Curva da Morte. Um buraco de grandes proporções assusta moradores e pessoas que utilizam desta estrada. No distrito de Alberto Moreira, a situação não é diferente. Em várias esquinas, há buracos e água empoçada, causando mau cheiro. Segundo o morador, esses buracos não foram formados agora com as últimas chuvas. O problema já é antigo. É, já faz tempo. A população já foi, reclamou. Eu já fui pedir também na prefeitura para tomar providência dos buracos, mas eles não... parece que faz corpo mole para vir fazer os tapa-buracos. E não é devido à chuva, não. Esses buracos são buracos já antigos. Agora, com a chuva, ela continua sendo mais... aumentando, né? Porque muita chuva, mas os buracos já são buracos antigos. A gente vem lutando e eles estão deixando a gente abandonado aqui no distrito de Alberto Moreira. Eu acho que teria que vir com bons olhos a gente aqui, porque nós somos também eleitores da cidade. E eu acho que eles tinham que valorizar nós aqui. Nós estamos desfechados, Walter. Além dos buracos espalhados pelo distrito de Alberto Moreira, moradores ficam incomodados com o Mato Alto, principalmente de área pertencente à Companhia de Estradas de Ferro. O local não recebe limpeza há muito tempo. A gente está com medo porque a Companhia Ferroviária não está tomando providência de limpar o espaço que são deles, né? E eles não querem mais ceder, ninguém mexe lá, faz plantação de nada. Então está um mato grande, você viu inclusive que tem pessoas de idade ali, pessoas de 80, 90 anos, que moram ali e tem medo do escorpião, medo desses bichos pessoentos, né? Promessa para a gente na época eleitoral. Passou a época eleitoral, tem só dois vereadores que vêm aqui nos eventos que tem aqui em Alberto Moreira. O restante só na época política vem, faz as suas promessas, fala que está dando manutenção, mas tudo é conversa, é só na época política mesmo. Nós esperamos que o poder público vê nós com o melhor olho, né? Não fica assim deixando a gente a Deus dará aqui, que aqui são todas pessoas humildes, mas são todas pessoas do bem.